Canal Pura dos Baile, solta putaria porra Esse é o Tuma Louca, a menina enlouquece O cabelinho narrega o brigadinho fininho e no pulso é poate Ela gosta que bate, 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 bate Ela gosta que bate, 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 bate Ai, 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 mas será que é malvado, vai, mas será que é malvado, vai, mas será que é malvado, vai, vai Então vai novinha desce, vem na minha direção vai Bato, sato, 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 sato sato, sato, sato 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7,8-7,8 4, 4, 6, ericot. Sim. Piro do cafetão, boleto, tá com seretão Piro do cafetão Piro do cafetão Piro do cafetão Esse é o Tumaloca, a menina enlouquece A menina enlouquece Eu quero, não pega não Piro do cafetão Piro do cafetão Então vai novinha, desce Vem na minha direção Então vai na minha testa, vem na minha direção, vai Bate o sátio, 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto